Bom dia, galera! Agora são cinco e pouco da manhã, nos primeiros vídeos aí da nossa viagem. Hoje o dia já começou cedo, quatro horas já estávamos de pé pra começar, enfim, a nossa tão programada e tão esperada trip. Aqui está a Kayane, feliz da vida, que não vai mais precisar trabalhar, mas hoje deve acordar mais cedo do que geralmente. E aí, Kayane, nosso primeiro destino, já estamos aqui no portão de embarque da Jetstar, e fiquem ligados aí, em breve muitos e muitos mais vídeos e fotos, informações no blog, e é isso aí, até mais! Tchau!